Agora eu vou fazer aqui um reggae aqui, bonitinho aqui, só pegar a vinheta aqui, bonita, isto é reggae, isto é reggae, isto é pedra de verdade, agora eu vou fazer aqui, isso é bom. Gente, aqui eu vou fazer um reggae bom aqui, viu, para vocês, agora eu vou fazer aqui. DJ Luiz Pedra, o consagrado. Os maloca você desce, os maloca você sobe, desce, sobe devagarzinho na croque, desce, sobe devagarzinho na croque, desce, sobe devagarzinho na croque. Esse bairro fica pequeno, vai descer, 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 vai descer. E esse é bom, é número 1 de Teresina Piauí. Depara ai neném, depara, depara ai neném Desce, sobe devagarzinho na croque Desce, sobe devagarzinho na croque Desce, sobe devagarzinho Desce, sobe devagarzinho na croque 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 Vá, 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 vá! Vá, 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 v O aconchonato quis a gente suando Terrando volume mais alto é a gente se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você parece um ano Tchau DJ viu De amigos aqui E tudo o que você pode fazer Sim Alô galera Então é isso ai galera Você ouviu Agora vocês Os deixam aqui Quando eu vi essa loirinha confesso me apaixonei Quando eu vi essa roivinha confesso me apaixonei Pra deixar o clima gostoso que quando eu esqueci uma vez Eu vi que quando eu vi essa roivinha confesso me apaixonei Eu vi que quando eu vi essa roivinha confesso me apaixonei